Sabe por que as vezes nossa vida é meia complicada? Porque nós não é nenhum jogador famoso, ou até mesmo um cantor ou uma atriz que tem tudo na mão. Se nós sofre, soa, chora, grita, é porque é algo melhor a de vir. Acho que você já ouviu falar em não há vitória sem derrota. Pois é, essa pequena frase já define tudo. Todo sufoco que nós passa para ter um final feliz. Primeiro vem as pequenas coisas, depois vem as maiores. E também não queira para as pessoas o que você não quer para você e nem para alguém próximo. O mundo gira. Hoje você está em cima, certo? Amanhã você pode estar embaixo. Não julgue uma pessoa pela aparência. Você não sabe o que ela pretende te mostrar. Se uma pessoa te criticou ou falou merda de você, Dependente do que ela falou ou fala, a melhor resposta sabe qual é? A melhor resposta é o silêncio e o desprezo. Sempre vai ser assim. As pessoas vão criticar até pelo jeito que você anda. Vão te criticar até por você dar risada sem motivo algum. Ou até pela roupa que você está usando e o estilo de música e roupa que você gosta. Mas eu te pergunto, você vai deixar de ser feliz só por uma crítica? Você vai deixar de sair na rua só porque te rebaixaram? Vai também deixar de correr atrás do seu objetivo só porque está difícil? Entenda que se a pessoa falou mal de você, não é à toa. Ou você conquistou as coisas rápidas e ela não. Ou você faz as pessoas felizes e ela não. Então vai aí um recado. Não deixe de ser feliz por causa de ninguém. Não ligue para o que falem de você. É que as pessoas costumam colocar gelo nas coisas dos outros quando não conseguem fazer melhor. Para de reclamar da vida que tem. Porque tem crianças na rua que querem essa vida que você tem. Sim, essa mesmo. Essa vida difícil que você fala que é difícil.